FALAVA NO AMENTO AIRE, NA GUIRA, NUCA PLAMENTO FALAVA NO AMENTO AIRE, NA GUIRA, NUCA PLAMENTO O YUNCA PLAMENTO AIRE, NA GUIRA, NUCA PLAMENTO O YUNCA PLAMENTO AIRE, NA GUIRA, NUCA PLAMENTO A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL